Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Depois de criticar Anitta, Ludmila questiona se vai ter que contar tudo. Ludmila fez seguidos desabafos nas redes sociais em relação antiga parceira Anitta. Depois de acusar a colega de reacender uma briga antiga, Ludmila tweetou uma mensagem de tua ameaçador no Twitter e olha só o que ela falou. Pra vocês que tão me chamando de maluca, achando que eu tô surtando à toa, gente, tem coisas acontecendo há muito tempo. Eu tô, ó, entalada há muito tempo. Aí agora eu tô ficando de maluca na internet como se nada tivesse acontecido. Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, eu fiquei, assim, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira, que eu não te contrariava. Eu falava, ah, é isso aí mesmo, você aí, é, não, ok, porque eu sei que você gosta de esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. Que eu não queria confusão, não queria mais briga, não queria tumulto, entendeu? Porque eu sei do meu valor, sei do valor das coisas. Gente, tem muita coisa que acontece. Isso é, isso é um pouquinho do, é, é a pontinha do iceberg, tá? Só pra vocês verem que eu não sou maluca não, tá? É por isso que eu não quero ninguém citando meu nome. Mas se a gente chegar a 100 mil em doações, eu falo. Puta, 100 mil em doações, ela fala tudo sobre a Beyoncé, sobre a Ludmilla. Pegou a bailarina, deve ter sido pra imitar a Ludmilla. Quando a sua namorada tweeta falando que isso sim é levar o funk pro mundo e etc, quem colocou a sua música lá no evento, no evento da Rihanna, foi um amigo meu. Eu falo com ele todos os dias. É, a razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc, interessado em funk, os remix que fizeram, de Bumbum Tantan, de várias coisas, foi porque eu... Pra quem não tá entendendo, no print, ela fala que ela não conhece o DJ. Mas pra mim, ela diz que foi ela que botou minha música pra tocar lá, entendeu? Mais uma mentira dela. É isso, vocês não tão entendendo. Anitta e Ludmilla eram amigas até o fim do ano passado, ao descobrir que Anitta registrou seu nome como coautora da música Onda Diferente. Escrita por ela e gravada em parceria pelas duas, Ludmilla rompeu com a colega e a rivalidade continua. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, deixe seu like agora e não esqueça de ativar as notificações para receber todas as novidades. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web.